Com mais de 7 mil metros quadrados distribuídos em seis pavimentos, a unidade materno-infantil será responsável por preencher uma grande lacuna na saúde pública do estado de Sergipe. Aqui serão instaladas UTIs neonatal, pediátrica e materna, leitos de enfermaria, consultórios para acompanhamento de pré-natal, mastologia, ginecologia, além de consultas ambulatoriais para crianças e adolescentes. O prédio contará com centro cirúrgico que atenderá cirurgias ginecológicas, obstétricas e pediátricas. Para o parto normal, foram separadas cinco salas específicas, nas quais as gestantes terão acompanhamento humanizado para um parto natural. A capacidade será de 300 partos de baixo risco por mês. Além da atenção direta à saúde, a unidade chega para ser um espaço de formação de profissionais e desenvolvimento de pesquisas. Atualmente, os estudantes desenvolvem suas residências em ginecologia, mastologia e obstetrícia em hospitais diversos, de acordo com a disponibilidade de vagas. Com a materno-infantil, a formação poderá ser acompanhada pelos professores da universidade e dentro de um espaço que será referência. Para isso, já foram reservadas salas de aula em cada andar, bem como mini-auditórios. Unidade Materno-Infantil. Referência em ensino, pesquisa e assistência em saúde pública para nossas mulheres e crianças. Uma grande conquista para a formação dos profissionais em saúde e para toda a comunidade sergipana. Uma grande conquista para a humanidade sergipana. Legenda Adriana Zanotto